Como amante das línguas e um filólogo formidável, J.R.R. Tolkien criou múltiplos idiomas para sua obra literária. Dentre estes, os mais estruturados são o Quênia e o Sindarin. Mas existe uma língua que o autor criou que, quando falada, evoca uma espécie de mal e escuridão sobre seus ouvintes. A língua negra, o idioma de Mordor. Vamos ver um pouco sobre esse tema no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá, Cine de Emílio, eu sou Liana Montenegro e eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal se você gosta das inúmeras histórias envolvendo a Terra-média. Deixe seu like para fortalecer o vídeo e considere-se tornar um membro do canal por apenas R$ 1,99 ao mês. Confira os benefícios no botão Seja Membro logo abaixo. The Black Speech, também conhecida como a Língua Negra de Mordor, era a língua oficial das Terras das Sombras. Disse que Sauron criou este idioma nos Anos Sombrios, para ser uma língua unificada para todos os servos de Mordor, usada juntamente com diferentes variedades de orques, a língua dos orques e as demais línguas usadas por seus servos. A língua, na forma como a vemos falada nos filmes pelos seus intérpretes, tem essa vibe assustadora. E é assim mesmo que ela deve ser. Tolkien descreve a linguagem como existindo em duas formas, a pura e a degradada. As antigas formas puras eram usadas pelo próprio Sauron, os Nazigo e os Ologai, palavra que na língua negra quer dizer Troll Folk, ou seja, os trolls. E a forma mais degradada, usada pelos soldados de Barad-dûr no final da Terceira Era. Isso aconteceu porque Sauron falhou em transformar o idioma na língua de todos os seus servos. Por isso, esta distinção entre a forma mais pura e a forma mais degradada. Foi após a primeira derrota de Sauron que a língua pura foi esquecida, em sua antiga forma, exceto pelos Nazgûl. Quando Sauron se reergueu, ela se tornou mais uma vez o idioma de Barad-dûr e dos capitães de Mordor. Na trilogia, a primeira vez que ouvimos falar sobre a língua negra é em A Sociedade do Anel, quando Frodo e Gandalf lançam um anel no fogo e a inscrita élfica brilhante em torno do anel é revelada. E este é o único exemplo dado de língua negra pura. Não consigo ler as letras de fogo, disse Frodo com a voz trêmula. Não, prosseguiu Gandalf, mas eu consigo. As letras são élficas de um modo antigo, mas a língua é de Mordor, que não pronunciarei aqui. Vamos ouvir agora na língua negra pura o que está escrito num anel. Já a imprecação do orc de Mordor na passagem onde Merry e Pippin são raptados é na língua negra, em sua forma mais degradada. Eu poderia me arriscar a pronunciar essa frase aqui, mas acho que não vai dar muito certo não. Então, eu vou deixar só pra vocês lerem o que o orc pronunciou. O registro de Isildo sobre o achado do um anel descreve um pouco as características da língua, como podemos ler no capítulo O Conselho de Elrond em A Sociedade do Anel. Já a escrita que traz que de início era nítida como chama a rubra, míngua, e agora mal pode ser lida. Está redigida em escrita élfica de Eregion, pois não há letras em Mordor para a obra tão sutil. Mas o idioma me é desconhecido. Julgo que seja uma língua da terra sombria, visto que é imunda e rude. Na vida real, Tolkien criou essa linguagem com a intenção de torná-la rude e feia. A língua negra é, infelizmente, uma das línguas mais incompletas da obra de Tolkien, pois as forças do bem relutam em pronunciá-la. Ao contrário do élfico, não há poemas ou canções escritos nele, além da inscrição do um anel. Isso porque Tolkien projetou a língua para ser desagradável, e em sua própria mente ele não gostava muito de escrever qualquer coisa nesta língua. A partir do texto inscrito no anel e sua tradução, aprendemos que a língua negra é uma língua fortemente aglutinante. Para entender um pouco sobre o que é uma língua aglutinante, leia o artigo que está na descrição desse vídeo. Com relação aos orques, lemos no apêndice F de O Retorno do Rei que a própria palavra orque está relacionada à palavra uruk na língua negra. Mas esta palavra em si era somente aplicada aos grandes orques soldados de Mordor e Isengard. Já as espécies menores eram chamadas principalmente pelos uruk-hai de snaga, que quer dizer escravo. Disse que quando os orques foram gerados, eles não tinham língua própria, e por isso tomavam o que podiam dos outros idiomas e o pervertiam ao próprio gosto. Mas só foram capazes de produzir jargões brutais que mal serviam para atender às suas próprias necessidades. E na verdade, serviam mais para proferirem maldições e insultos. Os orques então rapidamente desenvolveram dialetos bárbaros, na mesma proporção que cresciam. Porém, estes dialetos pouco serviam para que eles se comunicassem entre orques que fossem de tribos diferentes. Já na Terceira Era, a língua que usavam para comunicação entre um grupo e outro era a língua westron. Lógico que esta língua também foi pervertida pelos orques, mas de uma certa forma era menos detestável que o orques. Para termos um exemplo, o jargão Tark quer dizer Homem de Gondor. Era uma forma degradada de Tarkil, uma palavra do Kenia usada em Westron para alguém com ascendência Númenoreana. Falando agora dos Trolls, é dito que eles tomaram dos orques tanto linguagem quanto conseguiam dominar. Eles também, quando surgiram, não possuíam linguagem, mas Sauron ensinou o pouco que podiam aprender, aumentando a inteligência deles com maldade. Já no final da Terceira Era, a raça de Trolls que surgiu no sul de Treva Mata e nas bordas das montanhas de Mordor, era uma raça diferenciada. Estes até podiam caminhar na luz do sol, enquanto a vontade de Sauron os dominasse. Estes Trolls falavam pouco, mas o único idioma que eles conheciam era a língua negra de Barad-dûr. Uma outra curiosidade sobre a língua negra é que, possivelmente, ela podia ser compreendida por qualquer um que usasse ou um anel. Samwise Gamgee usou o anel na torre de Sirith Ungol para ficar invisível perto dos orques de Sauron. E no processo ouviu muitos dos planos dos orques, como lemos no capítulo As Escolhas do Mestre Samwise, no livro As Duas Torres. Ouvia-os ambos com clareza e entendia o que diziam. Quem sabe o anel conferisse a compreensão das línguas, ou simplesmente a compreensão especialmente dos serviçais de Sauron, seu artífice. De forma que se prestasse atenção, entenderia e traduziria para si os pensamentos. Para as adaptações nos filmes, como a trilogia do Senhor dos Anéis de Peter Jackson, o linguista David Sallo usou o pouco que se sabe sobre a língua negra para criar uma linguagem boa o suficiente para uso nos filmes. Essa língua geralmente é referida pelos tolkienistas como Neo Black Speech. Na versão estendida de A Sociedade do Anel, Gandalf reproduz o que está inscrito no um anel na língua negra, o que causa um mal-estar em todos os ouvintes na cena, principalmente nos elfos. Isso para mostrar a malignidade que a língua negra por si só evoca. Na trilogia de filmes O Hobbit, o orquish é falado por personagens orques entre si, ao contrário da trilogia anterior de O Senhor dos Anéis, na qual os orques falam principalmente na língua comum. Em A Desolação de Smaug, Azog fala com o necromante na língua negra. E em outra cena, Gandalf mostrou uma nota promissória para Thorin, a nota que prometia o pagamento pela cabeça dele estava inscrita em língua negra. A propósito, na adaptação de O Hobbit e Benedict Cumberbatch, foi a voz por trás do necromante. E posso dizer que o ator expressou muito bem o aspecto sombrio da língua negra. Dá só uma olhada. Espero que você tenha gostado dessa compilação sobre o que sabemos da língua negra. E você, já tentou falar alguma coisa em língua negra? Me diga aí nos comentários o quão fluente você é no Black Speech. Para mais vídeos sobre a Terra-média, eu te convido a se inscrever no canal. Quero mandar um beijo para os membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês e dou as boas-vindas, é claro, aos novos membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!